O motorista de 47 anos morreu neste domingo após envolver em um capotamento de caminhão carregado de carnes na MGC 369 próximo a Campo Belo. Segundo informações da polícia, o capotamento ocorreu no quilômetro 63 envolvendo um caminhão Mercedes-Benz 1620 placas de Campo Belo. O motorista perdeu controle direcional, saiu da pista de rolamento e caiu em uma ribanceira às margens da via. O acidente resultou em danos materiais ao caminhão e na morte do motorista que ficou preso às ferragens. O corpo de bombeiros utilizou um caminhão MUNC para acessar o corpo da vítima. O caminhão estava carregado com peças de carnes bovinas avaliadas em aproximadamente R$ 60 mil e não houve saque da carga. A remoção da carga ficou sob responsabilidade da empresa proprietária. Após os levantamentos iniciais, a perícia técnica liberou o corpo da vítima para a funerária da cidade de Campo Belo. Terrana Restaurante e Pizzaria, um lugar aconchegante, ambiente e familiar. Oferecemos um cardápio com grande variedade de sabores no self-service todos os dias e alacarte aos sábados, domingos e feriados. Aberto ao público no almoço a partir das 11 horas e pizzaria a partir das 18h30 no jantar. Entregamos Marmitex todos os dias. Rua Tiradentes, número 363, do Centro de Lambari, na Galeria Hotel Resende. Telefone 359-9923-2604. WhatsApp 359-9814-1895. Terrana Restaurante e Pizzaria. Você e sua família são nossos convidados. No coração de Pousa Alegre, o supermercado Alvorada oferece tudo o que você precisa. Inclusive, a linha completa de cosméticos Bio-Extratos. Descubra os benefícios dos produtos Bio-Extratos, formulados com ingredientes naturais, para cuidar da sua beleza. Desde hidratação profunda até o fortalecimento capilar, a Bio-Extratos tem a solução perfeita para cada tipo de cabelo. Encontre a linha completa de Bio-Extratos no supermercado Alvorada, onde a qualidade e variedade se encontram. Bio-Extratos e o supermercado Alvorada, cuidando de você todos os dias. Visite o supermercado Alvorada e escolha Bio-Extratos. Sua beleza merece o melhor. Bio-Extratos e o supermercado Alvorada, cuidando de você.